Receita Federal antecipa a restituição do primeiro lote do Imposto de Renda 2020. Depois do Twitter, Facebook também anuncia home office para sempre. E Gol Linhas Aéreas retoma a rota entre Salvador e Recife. Está no ar, pela Agência Transporta Brasil, o jornal de boas notícias. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Está no ar mais uma edição do Jornal de Boas Notícias. O jornal que traz boas vibes para você que transporta o Brasil de verdade. E a partir desta sexta-feira, dia 22 de maio, os contribuintes já podem fazer a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2020. A ação foi tomada pela Receita Federal por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo a Receita, o primeiro lote deve contemplar os contribuintes idosos ou portadores de doenças graves. Nesse ano, o cronograma de restituições foi antecipado para maio e a quantidade de lotes vai ser reduzida de 7 para 5. O pagamento do primeiro lote está programado para o dia 29 de maio, antes do fim do prazo de entrega das declarações, que vai até junho de 2020. A antecipação é uma iniciativa da Receita Federal para ajudar os contribuintes nesses tempos de quarentena. E o mercado de trabalho já está mostrando mudanças drásticas nesses tempos de pandemia. Depois do Twitter, foi a vez do Facebook anunciar a extinção do trabalho nos escritórios. É isso mesmo, o Mark Zuckerberg, que é o presidente da maior rede social do mundo, anunciou essa semana que eles vão colocar todos os funcionários deles em home office lá nos Estados Unidos. A empresa vai analisar a função, o desempenho dos colaboradores e vai estabelecer o prazo de 1º de janeiro de 2021 para que todos atualizem a sua localização na empresa. Enquanto muitos anunciam demissões, o Facebook garante que vai manter os planos de contratar esse ano 10 mil engenheiros de produtos e funcionários. E com o trabalho remoto dos funcionários, o Facebook espera ter uma economia com imóveis, alimentação e mão de obra, porque os altíssimos pacotes de remuneração lá do Vale do Silício, na Califórnia, serão ajustados se os funcionários do Facebook optarem por morar em regiões menos caras. E a Gol Linhas Aéreas acaba de anunciar que vai retomar uma das rotas mais importantes no transporte aéreo para o Nordeste, a rota entre Salvador, na Bahia, e Recife, em Pernambuco. De acordo com a empresa, os voos vão ser operados diariamente, com exceção aos sábados, a partir de 15 de junho. Esses trechos fazem parte do planejamento da malha operacional da Gol e serão disponibilizados partindo do Recife, no horário das 13h55, e da capital baiana, às 13h05. Com essa medida, a Gol Linhas Aéreas restabelece a ligação entre Bahia e Pernambuco, estados muito relevantes para o mercado brasileiro em termos de economia, saúde e cargas. E a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e o Metrô instalaram mais quatro cabines de higienização em diversas estações para ajudar no combate ao coronavírus. A partir desta sexta-feira, dia 22 de maio, as estações Itaquera, Paraíso e Sé do Metrô de São Paulo e Vila Olímpia da CPTM também vão contar com a cabine que já beneficia passageiros na estação Tatuapé. Os equipamentos vão estar disponíveis durante todo o horário de funcionamento das estações, das 4h da manhã até a meia-noite na CPTM e das 4h40 da manhã até a meia-noite no metrô. Outras 20 cabines devem ser instaladas em uma parceria do governo do estado com a farmoquímica Neobrax. A cabine, semelhante a um túnel com cerca de 3 metros, tem um sensor de presença que aciona os borrifadores com o produto Clorexidina, que é uma solução hidroalcoólica higienizante muito eficaz contra bactérias, fungos, leveduras e vírus. Essa solução, mais eficaz do que o álcool no combate ao coronavírus, é certificada pela Anvisa. Funciona assim. Cada pessoa fica 4 segundos dentro do box e a eficácia da solução é de 4 horas. A Clorexidina tem sido usada para limpeza de superfícies, de equipamentos e também de roupas em hospitais, consultórios de dentistas e também em outras unidades de saúde para fazer a asepsia da pele e das membranas e mucosas também. E esse foi o nosso Jornal de Boas Notícias na sua 8ª edição. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui e você que transporta o Brasil de verdade, não se esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. E você que nos assiste aqui pelo Facebook, não se esquece também de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo para que muitas pessoas possam receber as boas notícias. Valeu demais todo mundo aqui que fica ligado no Transporta Brasil. E não se esqueçam que nós estamos ao vivo todos os dias, direto da redação da Agência Transporta Brasil e também no site transportabrasil.com.br. Valeu demais, vamos encerrando por aqui e fui! Ah, e tem um recado muito importante. Se puder, fica em casa e se cuida!